A hipótese de o Brasil suspender unilateralmente as sanções impostas à Líbia pela ONU foram afastadas hoje pelo ministro das Relações Exteriores durante encontro com o chanceler da Geórgia. O Conselho de Segurança impôs por unanimidade sanções, inclusive o embargo de armas e outras sanções, alguns meses atrás. Qualquer determinação sobre modificação, interrupção, suspensão das sanções terá que ser tomada também pelo Conselho de Segurança.